Vou passar a chamar o conjunto dos itens de 27 a 54, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, revisada pela resolução normativa 468 de 2011. Informo que a decisão, com o interteu do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 25 de julho. Hoje é bloco mesmo, viu? Na passada tinha um, mas só hoje não é? Estourou aí, bom. Primeiro, gostaria de questionar se alguns dos diretores gostaria de fazer destaque de alguns itens do nosso bloco, semana passada só tinha um para destacar, hoje tem muito. E também com o que é presente na nossa reunião, hein? Não havendo nenhum interesse, submeto então a aprovação dos itens 27 a 54, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. Então voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Então ficam aprovados os itens 27 a 54 da nossa pauta, de acordo com as propostas de voto disponibilizadas na nossa página na internet. E com esse item nós encerramos a nossa reunião de hoje, um pouco acima do horário esperado. Boa noite. Boa noite.